A Mocê é uma mulher, você vai arranjar outra mulher? Não. Ah, você não gosta de estar casado, não? Ótimo, mas eu gosto de estar casado com você. Pronto, pronto, a vida continua. Se você morrer, eu vou arrumar outra. A vida continua, a vida continua. E a minha cama, você vai levar ela? Você vai comprar outra? Sua cama? Nossa cama? Não, mas nossa cama está boa. Eu preciso comprar outra, nossa cama está boa. Não tem necessidade de gastar dinheiro. A minha cama está boa. Você vai passear com ela? Claro, claro. A vida continua, passeada, viajada, a vida continua. Está de medo? E as minhas roupas, você vai dar pra ela? Não, a tua roupa não está nela, não. Que?